Ha 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 ha! Mau surdo! Ei, Carlos! A palavra apinar? Um livro ali? Estranho a praia que não ordina. A palavra apinar, você conhece? Me explica? Aí eu,少... Tentar explicar no contexto. Porque... Apinar por PO Tem várias possibilidades. Entender? Claro, será? O primeiro identificado é só consertar. Como? depois eu explico. Segundo, também, emagrecer. Mas tem outros. Vou mostrar, por exemplo, pra eles. O primeiro, o sol consertar, mas, por exemplo, a prática, o homem tá tocando violão, ele tá tocando, mas o sol tá estranho, precisa consertar, ele vai lá e apina o violão. Ó, o homem tá tocando violão, que aí também tá estranho, mas ele vai lá e apina o violão. Entendeu? E vai consertar o barulho, porque o barulho tá meio ajeitado, aí coloca nas linhas. Consertar barulho, apinar, abrar, apinar. O segundo, emagrecer, igual lá a mulher tá pensando o que? Passado o tempo, ela quer ir na praia. Aí pensa, eu preciso apinar, meu corpo apinar, o corpo apinar, porque se eu ficar com essa barriga, as pessoas vão viver uma caça de graça. Aí ela quer o que? Praticar, exercitar, o corpo vai apinar. Também, por exemplo, o homem me avisou porque o cabelo antes era grande. O passado tempo, o cabelo foi caído, e o cabelo antes era grosso, aí agora o cabelo tá apinando. Apinar. Entendeu? O cabelo grosso, agora parece que o cabelo emagreceu. Também, o outro ouvido se analisou, que aí eu entendi não. Aí depois o português escreveu e eu vi o português dele o quê? O homem vai bater nele, vai brigar. Aí voltou um pouco mesmo, ele fugiu. Aí os homens falaram rá 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 e ele apinou. É igual, fugiu. Entendeu? Então o português tem várias possibilidades. Mas o mais, a maioria vai utilizar pra quê? Pra quando é instrumento, o próprio musical, o som, acertar, ou emagrecer. É o que eu preciso de cada contexto. Você pensa em combina ou não combina, e também opção possível, tá? Vamos!